Muito bem, meus amigos. Boa tarde, quase boa noite, né? Como foi anunciado, né? Por mais de um mês, né? Mais de dois meses, né? O sorteio aqui beneficente em prol do tratamento de saúde de Maria José, né? Para quem não conhece, Maria José é filha de Luiz de Basílio e também minha prima, né? Nossos pais, Manel Basílio e Luiz de Basílio são irmãos. E hoje, como eu falei antes, chegou o grande dia. As pessoas que compraram os bilhetinhos, né? Estão todas aqui, ó. Aquelas pessoas que compraram os bilhetinhos para ajudar aqui no tratamento da nossa amiga, da nossa prima, né? Hoje nós vamos fazer o sorteio. Vou olhar minha colinha. Que será, primeiro prêmio, primeiro sorteio, será uma cesta de cosméticos, tá aqui, né? Cesta de cosméticos. Segundo sorteio será uma fritadeira, é frai, né? Está aqui, ó. Para todos verem, né? E aqui, e o terceiro será um bezerro. Não tivemos condições de mostrar, né? Como vocês sabem. Mas aqui está todos os bilhetinhos que as pessoas compraram para concorrer a estes três brindes. E eu quero passar aqui a palavra para Maria José. Ela vai falar um pouco dessa campanha, né? E agradecer as pessoas que contribuíram na realização dessa campanha. Maria José, boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a todos que compraram e a todos que me ajudaram, principalmente Maria José e moça de Paulo Jorge, que distribuíram nos comércios. E eu agradeço a todos que me ajudaram. Que Jesus abençoe a todos, com bastante saúde e muita paz. Isso, então... Vamos fazer o sorteio? Vamos. Como será feito? Aqui, fica à vontade. Olha, eu vou colocar todos nessa caixa, como todo mundo já sabe que está todos aqui. Todos aqui. E eu vou colocar todos nessa caixa para ficar melhor de fazer o sorteio. Mas com mais... Com mais segurança, né? Para não haver... É. Bom. Aqui, deixa eu me balançar mais. Eu vou aqui, vamos balançar. E você que está nos acompanhando no meu Facebook, compartilha essa live e acompanhe o sorteio aqui Beneficente em Pronto Tratamento da Maria José. Vamos lá. Balançando, 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 Maria José. E virando aqui o balaio. Vai, Maria. Eu tenho um... Primeiro sorteio, o kit de perfumes, como é o nome? Vixe, eu não estou vendo Maria. Vamos ver. Maria... O nome está difícil, viu? Ela é da Avenida Silva Bezerra de Melo. Está o contrato aqui. 9995-9028. 9952-9028. Maria... Poderia me ajudar aqui? Descifra aqui, por favor. Está aqui a pessoa, ó. Eu não consegui... Nada melhor do que ser uma Maria para ser o primeiro prêmio, hein? Maria Manoel. Maria... Maria Manoel. Está aqui o... Aqui. Maria Manoel, não sei se dá para ver. Dá para ver? Muito longe, né? Maria Manoel. Mas o contato dela está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 9952-9028. Quer dar um lápis para marcar aqui? O primeiro. Tem um lápis aqui. O primeiro prêmio aqui, ó. Do Kid de Perfumes. Maria Manoel. Quer dar um lápis para ver aqui? Quer dar um lápis para ver aí? Vamos ver aqui. Vamos deixar aqui dentro da... Aqui, ó. Vamos deixar aqui, ó. Maria Manoel foi a sortuda. Da Avenida Doutor Silva Bezerra de Melo. Certo? Foi a ganhadora dessa belíssima cesta aqui de produtos de beleza, hein? É, produtos dele. Pronto. Está aqui, já saiu. Está aqui. E vamos para o segundo, que é a fritadeira é fry. Ok? Vamos lá. Vamos balançar com boca. Vamos balançar com boca. Balançando, balançando. Vai, Mazé. Está tudo ok aí? Pronto. A sortuda ou sortudo da fritadeira é fry. É fry. É assim que é nome em inglês? É fry. É fry. É fry. É, agora. Vamos ver aqui. Andresa Piaba. É Piaba, meu Deus? É. Andresa Piaba, é. Rua João Luiz Victor. Lagoa Nova. Eu sei quem é. Rua João Luiz Victor. É, eu sei quem é ela. Ela deveria ter colocado o número, né? Está aqui, ó. Será que é, viu? Mas, Andresa Piaba, eu sei quem é ela. Rua João Luiz Victor. Lagoa Nova. Foi a sortuda daqui, né? É. Na fritadeira é fry. Ok? E agora vamos ao último sorteio, que será o bezerro. Você, se tiver um sítio, pode levar, né? E criar esse bezerro. Futuramente, pode engordar, pode amansar, trabalhar na capinadeira, na carroça, né? E se não for dono, se não tiver terreno, você pode vender a nossa amiga, canidete taxista, né? Vizinho aqui, vizinho aqui da nossa amiga, da minha prima, Maria José. Ok? Era bom jogar pra cima. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Vou jogar pra cima. Porque não vai, mas não dá certo por causa, ó, aí engancha os outros. É, é, é. Pronto, pronto. Né? Vamos balançar. Coisa aqui, joga. Vai, vai. Eu tiro assim mesmo? Vai, tira assim. Nós balançamos, né? Sou eu, sou eu. O bezerro. Quem vai ganhar o bezerro? Vai. Vamos lá. Silvia. Keliane, Kelione. Silvia Keliane. Pedro Maldade. Ah, é, eu sei quem é. 9,058, 102, 29. A filha de Canela. Muito bem. Silvia Kelione. Rua Pedro Bondade. Tenente Pedro Bondade. O contato dela tá aqui. O contato dela tá aqui, ó. 9658, 02, 29. Ok? Quer dar um lápis? Papel, né? Um lápis. No final a gente coloca o número dela aqui, né? Então, Maria José, vem pra cá. Vamos. Nada mais a tratar, né? Não. Só nos resta agora agradecer a todas as pessoas envolvidas, né? Nessa campanha em prol de Maria José. Eu não vou citar porque são muitas pessoas, inúmeras pessoas. Mas se Deus sabe, é cada pessoa que se uniu, chegou junto, vestiu essa camisa, né? Para ajudar a minha prima Maria José. Então, Maria José, os agradecimentos finais para todos que estão nos ouvindo. Eu queria só pedir uma salva de palmas pra ela, porque ela merece. Isso, mano. Salva de palmas, né? Isso. E isso. Como é o nome dele? Baiano. Baiano? É, o nosso amigo Baiano pediu uma salva de palmas, né? Para a minha prima aqui, para Maria José, né? Essa guerreira, né? Que tá passando por esse momento de dificuldade. Mas, assim, a vida é cheia de vitórias e de conquistas. Então, para chegarmos à vitória, no nosso caminho surgem obstáculos. Mas, com Deus, com fé em Deus, nós venceremos tudo. O momento de hoje tá difícil pra você, tá difícil pra minha prima aqui. Mas, amanhã, ao nascer de um novo dia, tudo será diferente. Basta crer em Deus, porque Deus, Jesus Cristo de Nazaré, estando no controle de nossas vidas, nós seremos vencedores. Então, mais uma vez, palmas para a nossa... Você é uma vencedora, viu? Tenha fé, tenha fé. Muito, 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 muito. Muito obrigada a todos que me ajudaram. Que Deus abençoe a todos. Então, a vocês que acompanham essa live, fiquem com Deus. Tenha uma maravilhosa noite de paz. Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Um outro final de semana. A gente se vê por aí. Tchau.